Porra! Um macaco me ma... Nossa, estão tudo fodidos, véi. Fala, meus queridos sparmers que estamos aí pra mais um vídeo trazendo aqui... Cara, eu acho que meu celular eu desliguei ele, véi. Desliguei. Deve ser umas 2, 3 horas da tarde. Gravar aqui Sekiro. Eu sei, já terminou, blá, 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 blá. Mas é o seguinte, gente. O último vídeo que eu gravei, acho que eu tava enfrentando uma mulher de sniper. E eu falei, beleza, matei ela. Agora eu vou dar uma exploradinha no cenário e ver o que tem mais pra frente. E não é que eu tô bem aqui vindo animado. Eu vejo o bicho lá na frente e falei, ah, um bicho novo. Tá. Quando eu entro, é um boss. Eu falei, tá me zoando. Acabei de matar um bicho, já tem outro. Tá me zoando, véi. E esse bicho aqui parece que não para de bater, véi. Então é isso. É só isso. É ele aí. E o interessante é que eu não posso mirar nele porque, né, ele é um boss. E cara, ele bate pra carai. Nossa, esse bicho bate pra carai, véi. Deu não. Eu pensei que eu ia usar... Ó, eu pensei em usar... Não dá tempo, véi. E a câmera travou ali. Ó, véi. Peraí que eu acho que o controle não tá configurado, não. Não. Não tô chorando. Eu não posso olhar lá pro negócio de pontos de habilidade. Eu não quero ver quanto é que eu peguei. Tô tampando aqui pra eu não ver. E o dinheiro também eu não vou ver, não. Porque, nossa, isso é o que mais me dá raiva. Ó, véi. Usar aí também a setinha pra cima. Mas se eu aperto o R2... Tá bom, véi. Eu chorei. Foi choro. Ah, bicha! Agora eu sei. Tá, agora eu sei. Giraffe, longos braços desse setão pé. É um negócio assim. Ó, ele não para não. Aí não, né? Nossa. Ah, ele não para de atacar, véi. Capetinho. Ola! Que eu consigo atacar. Eu consigo defender. Caraca! Eu não sabia disso, não. Eu não sabia. Eu não sabia. Peraí. Como é que você bateu? Nossa, na gravação. Eu vou ter que dar uma revenda assim. Vamos lá. Calma, meu filho. Oh! Ele não... Nossa! Nossa, mano. Ele não parou, cara. Capeta, véi. Olha! Tá vendo? Ele fez uma parada aí que eu não gostei. Ali. Ele continua. Agora eu te mato, pedaço. Tchau. Valeu, cara de noia. Fui. Pólvora amarela. Grãos da cor de amber. Amber. Grãos de cor de amber. Amber. Que formam a base para uma poderosa pólvora. Um bem precioso que só se encontra no vale submerso. Pólvora utilizada para melhorias explosivas de ferramentas de processo de nível intermediário ou superior. Tá. Ok. Falou, viu? Não foi tão ruim. Vamos lá. Cara, eu posso ir defendendo... Caraca, eu estou muito feliz com isso. Leque grande. Criam um vórtice de vento que envolve os inimigos. Abdução divina através de um leque de oito mãos. Se for abduzido iremos para o Monte Congo. Tá. Entendeu? Cara, essa arma que eu estou usando. Essa protéstica. Sei lá. Isso aqui, ó. Isso aqui. Ou o outro, né? Que no caso é... Duto. Mano, eles são bons porque você usa e você tem tempo de usar vida. Isso é muito bom usar como defesa, né? Não como ataque. Sucata magnética. Tá bom. O que mais? Deve ter mais coisa aqui, né? Beleza. Trancar. Não posso ir. Ok. Eu estou perdido, para falar a verdade. Porque para mim era... Oh, velho. Eu tenho que saber onde que eu posso pular, mano. Porque eu não vou matar esses bichos tudo de primeira. Olha, eu vou matar esse cara aqui. Eu não estou conseguindo passar para cá. Eu não estou conseguindo. Tá, então não dá para matar ele. Vou matar esse e pula ali. Espera aí, dá para... Espera aí. Eu posso mirar aqui? Não. Onde é que... Ó, tá vendo? Eu já estou me cagando, velho. Não vai dar para matar esse cara, velho. Vou ter que matar esse aqui. Mas, espera. Nossa, eu estou todo cagado. É aqui, né? Tá. Eu quero matar um. Matar um por um, tá ligado? Não vai ser na surpresa, porque todos já vão ter me visto. Deu certo, não. Tá vendo porque que eu não vou? Ó o inferno que os bichos fizeram. Olha, o bicho ainda ataca. Eu ia falar querosene. Não me pergunte por quê. Eu ia falar querosene. Carai, velho. Os bichos não tem muita, assim, defesa. Isso eu percebi. Os bichos não tem muita defesa. Mas... Oh, vou aproveitar aqui, ó. Falou. 14. Nossa. Que merré. Ué, 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 ué. Que que foi isso? Me per... Me responda, quer dizer. Como é que o bicho me acertou aqui? O menino que tava aqui sumiu também. Eu tô... É porque tipo assim, eu tô com uma cabaça. Pera aí. Quem tá tossindo? Uai, que bom que você tossiu que eu achei esse item. Chave do tempo do forte. Aê! Valeu pelo tosse, meninas. Me ajudou muito. cadour таким... Cadour... Cadour... HANA MIKO-SAMA E é... SAKURA-SIZUK É... RYUIN FUSHI HIKIKAI NOCORU MONO TOEU TAKERU-SAMA NOCORU DE ALOR OOKAMI E com essa SAKURA-SIZUKU MAKA Não sei como é que vai me ajudar não mais? MIKO-TAD VACAT. MENO TODI HOU TAKERU-SAMA RYUIN MAKA HINA SAKURA-SIZUK PORQUE MENO TODI HUNK BOLO COM CEREJA NÃO SEI HUNK MENO QUE ESSE MENINHO TÁ FAZING COMIMO? MENO MENO APPAIO-SE HAH PODER A DEJAS SUCES NÃO SEI Ah, tá. Tá bom. Ah, eu posso morrer... Olha que delícia. Tá, é... Como é que... Pra mim, ela tava fechada do outro lado. Cadê a fechadura aqui que eu não tô vendo? Não tem fechadura. Usou a chave do santuário do Forte de Armas. Vou trocar aqui. Ver se tem algum item por aqui. Ver se tem algum item por lá. Vamos lá pra frente, então. Ver se tem alguma coisa aqui. Aqui se eu cair é Fatale. Aqui se eu cair é Fatale. Beleza. Acho que eu vou equipar esse... Vê que isso aqui é muito bom pra quebrar defesa, né, mano? Quebrar defesa não, aumentar o dano de pouco. Opa! Não! Não, 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 não. Oxe. Carai! Uhu! 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 Ui! 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 Cadê? 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 Esse cara não mistura. Não mistura. Eu pensei que eu tinha te matado, filha da puta. What the fuck? Deus, bom senhor. Eu não posso fazer nada aqui. Pra onde é que eu vou, mano? Meu Deus, eu tô com o cu na mão. Jesus amado. Vamos pulando. Eu sou o golfinho. Aqui, ó. E ataca. Ataca, filha da puta. Lembrando que você não encostou em mim desde o primeiro momento que a gente se encontrou. Tá achando que aqui uma cobra vai me... Ah! Colantium! Aqui sou eu! Aqui sou eu! Dá licença! Aoi vermelho! Fumou demais, né? Isso aí é o crack, na verdade. Eita! Travou meu jogo. O jogo deu uma queda aqui. Não sei porque, mas... Vamos que vamos! Ataca! Não pode. Por quê? Porque tá cega de um oi. E quem deixou você cega? Fui eu? Aí, sua estúpida. Otária. Ah! Pegou de... Epa! 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 Ah, cara... E o cagão? Como é que tá? Tá aqui. Tem nada aqui não. Oi, véi. Parece uma buça. Ah lá não. Deixa quebra. Beleza. Nossa Senhora... Eu caguei muito aqui, véi. Não dá pra saber se vai conseguir pegar Tá bom, esses são Macaquitos E tem um cara com o braço aberto ali que tá me dando medo Porque, não sei Na verdade eu tenho medo de muita coisa Basicamente é, o que se mexe eu tô com medo E ele tá se mexendo, que eu tô vendo Ah, tem mais outros dois macacos Porra Ah, matei com um hit, beleza Aí é saudável Aí já é um macaquinho especial Tá vendo A gente reconhece os bichos E aí, você vai fazer o que Meu Deus Ué, você pode fazer isso Ah, não Mas vai tomar no seu olho Eu não vou Puta, mano Não Tem alguém Da puta Tem que dar um G de Ô, véi Eu posso até te matar, mano Ou melhor Posso tentar te matar Só que pra isso Eu tenho que matar esse bicho ali Ou a gente enfrenta Nenhum outro lugar, entendeu Você vai me seguir? Se eu me seguir A gente pode A gente pode se enfrentar aqui Por exemplo Nem sei se vai dar pra matar esse bicho E foi Agora Guarda o que eu tô falando, mano Eu vou matar o C, viu É, véi Podia só ter ido a pé, né Ok Tem um item aqui Beleza Ok Na verdade A maioria dos itens Eu nem uso Mas É bom ter, né Esgoto É, esgoto Não pode faltar isso No jogo da From Software Parece que o pessoal gosta Mesmo Ah, véi Vou pegar Vai desculpar Mas eu vou pegar isso aqui Não valeu a pena Mas tudo bem Contanto que eu não perco a vida Enquanto eu piso Eu posso arriscar Acho que eu vou usar isso aqui Aí eu uso O negócio de Firework Sei lá Ah, mano Eu não vou matar esses bichos Tudo assim Olha isso Sabia que eu ia errar Eu sabia Vocês vão tomar tudo Uhul Uhul Ninguém morreu Pensei que ia morrer Acho que eu já sei Que que eu errei Eu pensei que todo mundo ia morrer É esse aqui, ó Caralho, véi Vem pra mim Tá bom Vou morrer Esse aqui ia dar certo Não deu, véi Bicho, não dá tempo, não Puta, que pariu Esquece O meu plano Só de não ter dado O plano furtivo Significa que deu merda E aí, João Porra Quem é? O que você está fazendo aqui? Porra Um macaco me ma... Nossa, eles estão tudo fodidos, véi Caralho Os bichos comeram o meu cu Quem está atirando? Agora eu tenho que achar o outro cara que me deu dor de cabeça Tá lá, né? A vingança minha vai ser... É esse, esse macaco Ah, tá, esse macaco Foi o ataque que eu olho, né? Só que... Estranho, o Firework lá Os foguetinhos Podia ter funcionado, né, véi? Morreu Não sei como, mas ele morreu sozinho Sucata de ferro Tem esse botão Aqui também Tem item ali embaixo que é óbvio que eu vou pegar Dá pra ir pra cima Até agora eu não achei uma... Ah, não Não Ah, que bom Olha como é que muda, né? Ah, não, ah, não Ah, que bom Tá, eu vi um macacão ali Antes de enfrentar esse macaco Você é louco Gente, esse foi o vídeo que ficou bem grande Mas eu vou dar edição, né? Mas era isso Muito obrigado, valeu E até o next Fui Fui Tchau Tchau Tchau